Diante de Wilson Júnior, já estamos com 46 aqui em San Bernardo. Já foi autorizado, ele se concentra, vai ao seu padrão, se desloca para o lado esquerdo, paradinha, batida! Gol do Santos! É de Neymar! Com direito a paradinha, com direito a dancinha, os estrangeiros ali meio perdidos ainda na dancinha, mas vão tentando acompanhar. Neymar liquida o jogo em San Bernardo, cobrando o pênalti, marca de 46 minutos, 3 para o Santos, 1 para o San Bernardo, o segundo gol.